Música Foram 10.911 inscritos para participar do vestibular UFMS 2018. A prova para entrar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul saltou de 8 mil participantes para mais de 10 mil. A avaliação é mais uma forma de ingresso na UFMS que utiliza o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como base para a nota final. Os inscritos conferiram nas listas os seus nomes e locais de prova. Até mesmo quem estava calmo sentiu nervosismo minutos antes de entrar. Estou nervosa agora, antes não estava nervosa, mas agora está batendo nervosismo, mas estou com esperança de passar. A mãe estava ali para apoiar e acalmar. Mais do que isso, para acompanhar o momento importante da vida da filha. Daqui para frente ela vai ter que caminhar sozinha, né? Então até aqui a gente acompanha. A expectativa é grande, né? Porque eles se preparam tanto, a vida inteira estudando, para poder chegar aqui e decidir a vida dela em uma prova. O Douglas já participou de um curso de verão na UFMS e se interessou pela área que mexe com hardware e softwares. Engenharia de Computação é o curso que ele vai tentar. Eu me interessei bastante pela área e principalmente pela forma de ensino daqui da universidade. Em questão do estado de engenharia da computação, é uma das melhores sinal, uma das melhores universidades. Isabela está no segundo ano e fez a prova como treineira. Ela já se prepara para 2019, quando prestará o vestibular para valer. Eu pensei na UFMS por ser uma federal, por ser a federal daqui. E eu acho que para ter uma experiência maior, para quando chegar o ano que vem, eu fazer valendo com mais experiência e certeza do que eu quero. Uma outra forma de ingresso na UFMS é por meio do Programa de Avaliação Seriada Seletiva, o PASSE, voltado para os alunos do ensino médio. A partir de 2020, 20% das vagas dos cursos de graduação serão reservadas para esta modalidade. A cada ano do ensino médio, o aluno faz uma prova. Faz no primeiro ano, faz uma no segundo ano e uma no terceiro ano. Ao término, o cômputo geral do desempenho dele nas três provas é que vai ser considerado na hora de classificar os candidatos para ingresso dentro da universidade. A grande vantagem desse processo é que, primeiro, que ele não se resume a um único momento, a uma única prova. Ele tem três momentos e, ao mesmo tempo, ele é progressivo. Então, ele consegue fazer uma avaliação mais acurada, mais precisa. E, assim, consegue selecionar melhores candidatos para a nossa instituição. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, a FAPEC, elaborou as provas da primeira e segunda etapas do programa. A segurança também é fundamental para a transparência do passe e do vestibular da UFMS. Nós escolhemos professores que falam a mesma linguagem atual, aquela linguagem mais jovial, para que os candidatos cheguem e executem a prova com uma tranquilidade. Nós tentamos não colocar a linguagem mais técnica e, sim, uma linguagem mais cultural, assim que se diga, né? Essa cultura mais jovial. Então, nós tivemos todo esse cuidado, porque nós estamos mexendo com aquele candidato que terminou o primeiro ano e, agora, aquele que ainda terminou o segundo ano. Então, nós estamos preparando eles para o vestibular. Desde a fase da elaboração dessas provas, é tudo filmado, há toda uma fiscalização. Existe uma comissão que acompanha todos esses atos das provas. Depois de elaborada a prova, ela é colocada numa caixa-cofre, onde ela é lacrada pela comissão, somente com a liberação da comissão, que tem-se a retirada dessas provas e são encaminhadas em comboio com a segurança para todos os campos do estado onde a UFMS tem sede. Por outro norte, no dia da realização da prova, a gente, com os malotes lacrados, chama candidatos, ou seja, os alunos candidatos, eles acompanham a abertura desses malotes, os lacres são todos inspecionados anteriormente para ver que, realmente, em momento algum, houve algum tipo de violação. Em decorrência dessa abertura dos malotes, são encaminhados junto aos fiscais para a entrega da prova. Foram mais de 5.300 inscritos. Uma oportunidade de, aos poucos, conquistar a tão sonhada vaga em uma universidade pública. É uma prova que você vai estar concorrendo com pessoas do mesmo ano que você, que vão ter, tipo, o mesmo ensino, entendeu? Os mesmos conteúdos, aprendendo as mesmas coisas. É bom porque a gente tem uma nova chance para entrar nos vestibulares, assim, e é experiência também, quando a gente consegue ganhar bastante experiência fazendo essas provas.